Olá, no vídeo de hoje vamos comparar as lutas de cinema com situações mais próximas da realidade Entender os motivos, as diferenças e o que leva uma pessoa a achar que é uma guerreira ou lutadora por fazer isso aqui Sou Marco Gimenez do Núcleo Dharma aqui de Ribeirão Preto, eu estava assistindo uns vídeos, vendo uns comentários E muita gente levanta as diferenças entre uma situação real e as de filme E não é só para afastar a ilusão não, a discussão faz também você melhorar a questão cinematográfica e até publicitária da sua academia Que a vida não é filme a gente discute muito aqui, mas mesmo assim na prática Vamos começar com um Rosos Duelos Orientais Ocidentais Ponto principal, cinema é arte A arte tem que ser bonito Pelo menos deveria A arte é uma forma de expressão Então cinema, teatro, apresentações Tem um compromisso com a beleza e o entretenimento Já duelo é sobrevivência Pelo menos para uma das partes E nos casos modernos, como não temos mais duelos infelizmente Nos limitamos a prática de contato esportivo Muito mais seguro, pelo menos na maioria das vezes No cinema, a busca pela estética faz com que o combate seja uma sucessão de poses para a câmera Você tem movimentos rápidos que passam até por sequências bem legais Mas culminam numa paradinha estratégica Expressão corporal Melhor ângulo Aquele semblante raivoso Ou tranquilo Tudo muito limpo para que possamos entender o que raio está acontecendo Em duelos as coisas são mais rápidas, mais confusas E mesmo nesses aqui que se assemelham mais ao que seria uma peleja A gente ainda esbarra na questão da regra e da proteção Você realmente está razoavelmente seguro ali Se ferir realmente só por azar ou um acidente muito bizarro Você está protegido A espada não corta O objetivo do outro é pontuar Não te matar É legal É bem bacana Mas toda essa proteção Claro que te dá mais coragem Para você ousar movimentos mais mirabolantes Coloca em você uma confiança Que não vai resistir muito Quando você enfrentar realmente uma dessas aqui Mas isso aqui sem proteção Deve doer Tem esse aqui de EMA Que é o Historicum European Martian Warts Ou algo do gênero Também tem proteção Mas nesse outro exemplo aqui O povo está menos protegido Então olha como o duelinho fica mais assustadinho O que eles estão fazendo aí é bem no limite Não vou mostrar o vídeo todo Vou deixar link Mas não preciso falar que deu merda no final Muito risco Não tem jeito Precisamos de regras Mesmo não sendo 100% real Elimina bastante firula Mesmo assim você arrisca para fazer aquele ponto mais bonitinho Aqui ó Duelo Pose de duelo Mais uma vez Duelo Pose de duelo Dá para captar mensagem né Em grupo a coisa melhora Pelo menos para mim Que acho isso aqui muito divertido As batalhas campais no cinema Por mais que eles tentem transmitir o caos que domina Você sempre vai precisar de uma cena limpa para estar entendendo o que acontece Nesse jogo de EMA Nesse jogo de EMA aqui Dá para entender nada Mas é legal hein O que dá para entender é isso aqui Isso aqui eu acho que vai resumir tudo Você tá de boas Pelejando Vem um maldito e Você não pode nem reclamar Porque você morreu Mas a vida é assim Você tá de boas e Visita a surpresa da sogra Reajuste no IPTU Corte na empresa Você chega no mercadinho e acabou a cerveja As lutas no cinema tem o objetivo de transmitir uma sensação Com isso os movimentos exagerados As pausas dramáticas As posturas definidíssimas Enchem os olhos Você se sente ali Mas sem sentir o principal que é a dor e o medo né Aí quando você olha a realidade Você se desaponta Aquela aula séria não salta aos olhos Mesmo no mano a mano E é por isso que o pessoal tradicionalista Que não pensa Desmerece tanto o MMA Porque isto aqui Na verdade ocorre desta forma Uma das sensações que o cinema passa É a superação e a grandiosidade do herói Todos os olhos, mentes, corações São dele naquele momento A pose, a luz, a maquiagem, o movimento Tudo é com ele, pra ele e por ele E na vida tudo isso seria Contra ele A não ser que mentamos pra nós mesmos E criemos imagens Imitando o cinema Imitando o herói Imitando uma cena Não vamos nos sentir guerreiros E as vezes quando você acha que isso aqui dói Não consegue fazer isso aqui Acaba focando nisso aqui É bacana? Tem gente que curte Ela é lutadora? É guerreira? É esgrimista? Não É alguém gritando e fazendo poses artísticas E ainda fazendo sozinha Porque dá menos trabalho Tem valor? Tem treino aí Tem habilidade? Tem acrobacia? Tem um tempo gasto Mas ela imita uma cena Imita uma pose Ela imita um espírito Um cosplay iludido Eu digo iludido porque cosplay consciente é muito legal Ela vira uma foto produzida Que só funciona em ambientes muito controlados Ou fabricados Pra sustentarem uma ilusão Chegando sim a confundir o que você faz pra sobreviver Com o que você faz pra aparecer Eu gosto de assistir isso aqui Mas eu sei que é isso aqui que me espera Sou Marcos Gimenez aqui do Núcleo Dharma de Ribeirão Preto E eu gosto de uma besteira assim Tanto que Assunto pra outros vídeos Estou produzindo umas espadas de plástico Tá bem no começo ainda Uma katana Espada chinesa Esse aqui eu nem lixei ainda Essa aqui vai ser uma espada europeia Afinal precisamos alimentar um moleque crescido dentro de nós Mas eu não misturo com o que é real e necessário pra sobreviver lá fora Falando em necessário O apoia-se ainda faz muita diferença Sou muito grato com quem está me ajudando Quem quiser colaborar a partir de 2 reais A gente faz muita diferença Qualquer problema temos o Instagram Estamos operando 5 mil Lembrando que eu leio todos os comentários Muito obrigado pela participação e paciência de todos Vou tentar voltar com as lives Fica atento que provavelmente de domingo vai voltar a ter live Obrigado pela participação e paciência de todos E até a próxima quarta-feira Ou antes com um vídeo extra Até lá gente Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri